E aí, meus amores? Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vídeo de hoje, gente, vou falar pra vocês aqui atualizadas as novidades, tá? Na verdade, que é só uma, né? Duas, na verdade. Primeiro, eu estou numa rotina de acordar cedo agora, então provavelmente vai ter mais vídeos. Vou me organizar melhor para ter mais vídeos aqui no canal, tá bom? Eu não esqueci de vocês. É que esse mês que passou foi muito corrido e eu me embaralhei toda. Aconteceu várias coisinhas. E segundo, eu cortei o cabelo. Cortei o cabelo em camadas que eu falei pra vocês. Cortei, eu acho que semana passada e eu vou mostrar o antes e depois, tá bom? Vou deixar a foto no final e o vídeo que eu gravei antes de cortar o cabelo, mostrando como que ele estava ficando finalizado, seco. E agora vou mostrar pra vocês como eu estou finalizando agora o meu cabelo cortado. Enfim, meu cabelo estava muito grande, eu cortei bastante, mas nem parece porque ele estava muito grande. É isso. Cortei em camadas, pretendo cortar um pouquinho mais, se caso eu fazer o loiro no meu cabelo, fazer algumas luzes loiras. E é isso. Agora, bora, vou mostrar aqui tudo pra vocês como que eu estou finalizando o meu cabelo, quais produtos eu estou usando e qual jeito eu estou secando, tá bom? Então, desde já, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante, me segue lá no Instagram também, ok? E é isso, galera, bora! Pronto, gente! Já adiantei uma parte do meu cabelo aqui, ó, com a finalização e eu vou explicar aqui desse lado pra vocês como que eu estou fazendo. Já fiz a repartição que eu sempre faço, não tem erro. Isso daqui tá em todos os meus vídeos de finalização, eu sempre faço essa repartição. E o creme do momento que eu estou usando, gente, já faz... desde quando eu postei pela primeira vez usando ele, é da Weed Care, tá bom? Esse daqui é o Encarocolona Juba, creme de pentear, modelador de cachos. Gente, já tá acabando e foi 500ml. Vou pegar um de 1 litro porque eu amei, de verdade. Deixa o cabelo em outro nível, em outro aspecto, sabe? Na hora de fazer day afters, e se você precisar revitalizar, você passa o borrifador, o seu cabelo tá com uma emoliência tão maravilhosa que não tem necessidade de ficar desembaraçando muito, porque ele já fica bem molinho. Eu gostei muito! Eu super indico, de verdade, você começar a testar, porque eu amei. Não é patrocínio, mas a Weed Care podia, né, patrocinar a gente. E o legal também é que já tem protetor térmico, então assim, né, já cuida do cabelo. Eu que uso muito secador, precisa ter um protetor térmico no cabelo, né, gente, por causa do jato quente. E eu não tava usando um protetor térmico já faz, ó, um tempo. E meu cabelo, né, só pela graça e pela luta, né, porque a Vitória é louca não usar protetor. E eu uso bastante secador, vocês sabem. Esse tem protetor térmico, mas eu também comprei esse daqui da Lola Cosméticos. Gente, Comigo Ninguém Pode, que é para todos os tipos de cabelo, controla o frizz, prolonga a vida útil da escova, óleo de girassol e maleleuca. Calma aí! Melaleuca. Não conheço esse óleo. Mas é fórmula leve e serve pra você que tem cabelo liso e quiser um protetor legal, porque ele vai ajudar a deixar o seu cabelo secar mais rápido, vai ajudar no frizz, né, pra diminuir. E também já tem protetor térmico, o cheiro é bem gostosinho e é assim, ó, em spray. Então é bem fácil de aplicar, gente. Vou deixar a fotinha dele aqui, ó, porque a câmera tá na frente, tá na selfie, então vai mostrar o rótulo de um jeito invertido. Vou deixar aqui a foto dele e do creme, tá bom? Pra vocês verem melhor. E eu também, gente, tô usando o quê? O mousse, que eu comprei também, da Weed Care. Juba Mousse Criador de Cachos, super definição, por até 48 horas. Pra você que tem aí o cabelo ondulado e quiser, né, dar uma definida mais, tenta usar o mousse, que eu acho que vai dar certo até você, não só onduladas, né, mas você que tem dificuldade pra deixar cacheado. Cabelos que tem dificuldade pra ficar definido, usa o mousse, que eu acho que vai dar certo. Eu, o meu cabelo não tem muita dificuldade, mas eu comprei e eu quero testar, né, eu quero usar. Então eu sempre passo, tá? Eu vou passar também nessa finalização e eu vou mostrar pra vocês. Chega de falar, agora vamos lá. Essa parte, como que eu estou fazendo, gente? Eu passei um pouquinho mais de creme, mas eu vou pegar mais pra passar na ponta. Vou passar aqui na ponta e subir um pouco. E também eu vou umidificar mais porque já secou, meu cabelo tá secando muito rápido ultimamente. Vou pegar aqui, ó. Essa água não tem nenhuma mistura hoje, ó, tá? Água pura. Pronto, só pra soltar. Eu estou gostando, galera, de finalizar o meu cabelo mais pro molhado, tá? Não ensopado, mas bem pro molhado mesmo. O que eu estou usando pra ser mais rápida e como tá um corte no meu cabelo, então define mais rápido. Escova raquete, não tem segredo. Qualquer escova raquete, pesquisa aí, escova raquete. Vai aparecer vários modelos, você pode pegar essa de madeira igual a minha ou a que você achar melhor, tá bom? Começo separando as fitinhas. Essa parte não tem segredo. A gente vai separar as fitinhas e passar a escova duas ou três vezes até o cabelo se alinhar. E, ó, fica nessa definição. Daí você, ó, chacoalha aqui em cima pra soltar as fitinhas que fez e repete esse processo. Esse procedimento... Procedimento não, né? Esse processo vai ser até aqui no topo da cabeça, tá? Vai ser por todo o cabelo. Mas a gente vai chegar lá, ó. Olha essa definição, como que fica. Aí, ó, dá uma chacoalhadinha. Faz a mesma coisa. Nas partes que você vê, vi, não definiu bastante. Vem com o dedo e faz um dedoliz mesmo, não tem problema. Ó, ó, mais um. Pronto, ó, viu que rápido? E agora, gente, eu vou jogar para trás. Ó, joguei para trás. Como eu reparti ao meio, né, uma parte aqui, uma parte aqui, pra conseguir finalizar, fica uma divisão bem no meio. Eu vou pegar a escova e passar bem no meio, pra não ter divisão. Ó, peguei uma mechinha pra ajudar. Desembaraça. E só passa. Fez os cachinhos. Joga pra trás, dá uma chacoalhada no cabelo. Pronto. Parte de cima agora. Viu como que é rápido? A parte de cima também. Eu vou separar em mechas, passar o creme em cada uma e vir com a escova. Não tem segredo. Vou dar um exemplo aqui só de uma. Peguei aqui atrás, tá vendo? Peguei essa mecha. Essa aqui eu coloco atrás da orelha. Primeiro, desembarasso. Peguei creme. Das pontas eu passo, comprimento e o restinho que ficar na mão, passo pertinho da raiz. Pronto. Desembaraço mais uma vez. Pronto. Agora é só, ó. Ó como que fica bem encaixadinho. Só jogar pra trás, ó. Faz isso por todo o cabelo, até chegar na franja. Chegamos agora na franja. Já passei creme nela aqui. Eu não vou finalizar ela pra baixo, tá? Vou finalizar ela pra cima. Então, ó. Penteio bastante até alinhar. Deixa eu colocar mais pra cima. Ó. E aí, eu passo, paro na metade, dou uma sacudida e termino, ó. Pronto, gente. Isso daí, ó. Aí, você vem, ó, chacoalhando bastante o cabelo. Pra soltar da raiz. Bastante. Eu também passo o dedo assim, ó. E agora, o mousse, né, gente? Vou pegar o mousse aqui, ó. Desse jeito. E ele, o que que eu faço? Vamos ver se consigo. Coloco o cabelo todo pra frente. E passo aqui, ó. Do meio pras pontas. Dá pra ver? Eu acho que dá pra ver, né? De boa. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer nesse cabelo? Vou já secar ele na touca difusora. Touquinha difusora. Vou colocar meu cabelo todo aqui dentro. E eu vou deixar secar. Não 100% na touca difusora. Vou deixar ali até a metade. E depois venho com o secador e o difusor. Tenho que comprar outro difusor, né? Porque esse daqui já tá todo desdentado. Tinha uns dentinho aqui, quebrou tudo. E eu vou dar mais volume no cabelo. Depois venho só com o secador pra secar a raiz. E vocês vão acompanhar também essa parte. E vocês vão acompanhar também essa parte. E esse foi o resultado, meus amores, desse corte, tá? Eu gostei muito. Eu não posso cortar em mais camadas porque o meu cabelo é fino e é pouco o cabelo. Eu tenho pouco o cabelo. Então, as camadas não ia adiantar muito. Se fosse muita camada, sabe? Subir um pouco mais. O meu cabelo, ele é assim. Ele é mais lisinho, assim, na raiz. E mais caído mesmo. Então, se eu fizer... Ah, e optar por mais camada, não ia dar muita diferença. Porque o meu cabelo é fino e é pouco cabelo. E o corte que eu fiz foi em camadas, tá? Eu sei que muita gente vai perguntar. E quem cortou o meu cabelo foi a Júlia. Aqui o perfil dela, tá? Se você quiser saber mais, lá tem vários cortes. O trabalho dela que é muito legal. E eu cortei com ela, gente, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo. E colocam na mente de vocês o seguinte. É bom cortar o cabelo. Não precisa ser longo. E às vezes o seu cabelo é longo. Só que as pontas estão ressecadas. Tá com ponta dupla. Tá com uma ponta rala. Então, corta. Porque você vai ver diferença. Vai dar um ar de saúde a mais pro seu cabelo. Viu? Desapega do cabelo, tá? É isso, meus amores. Beijo! Tchau, tchau.